Como é que é? Está-se bem ou não? Isto foi um sorriso, aliás, muito falso. Admito. Mas é assim. Eu desapareci outra vez e cá estou. A vida continua, pá. Então, como vocês podem ver pelo título, o que é que o vosso primo vai fazer hoje? Eu hoje vou reagir a tweets antigos. Recentemente voltei a estar ativo no Twitter. Portanto, achei boa piada porque eu era muito, muito ativo no Twitter. Tenho mais de 40 mil tweets. Portanto, eu era muito ativo no Twitter há uns anos atrás. E eu quero ir ver. Simplesmente as piadas que eu mandei ou os pensamentos que eu partilhei. Quero ver. E partilhar convosco. Então, sem mais demoras, acho que vamos aqui. Isto de não ter aqui uma luz está-me a deixar um pouco desconfortável. Mas eu vou tratar disso. Eventualmente, tenho de comprar aqui qualquer coisa para meter. Eu tenho isto. Mas isto aqui é bem podre. Tipo, isto pode ajudar até no telefone e isso. Mas olhem aqui. O mal de usar óculos é isto. Estou a ver, olha. Não dá. Se eu posso ser honesto, também estou com algum receio de ver o que é que eu tinha para aqui escrito lá para trás. Já escrevi o Edacenas desde que reto Eu tenho o Twitter. 3 dias. Não. Mais. Muito mais. 25 de 11 de 2017. A minha história foi escrita por um autor disléxico. É verdade. Moisés do passado. Eu ainda sinto isto. Ando com a cabeça na lua. Numa das luas de Saturno. Esta é demasiado perto. Moisés, tu devias estar a passar por algum problema. Não é verdade. Eu sou uma pessoa distraída. Sou uma pessoa muito aluada, por acaso. Quem me conhece sabe. Ai meu. O pior é que eu mando esta piada. Ainda até hoje. Eu quero deixar bem explícito que isto é uma piada. Está bem? Eu não acho isto. Ou será que acho? Não é violação se ela não acordar. Com isto podemos ver aqui um pensamento muito profundo. De um jovem contemporâneo em 2017. Que exemplifica muito bem aquilo que toda uma sociedade pensa. Vamos andar um pouco mais... Mais para baixo. Estamos em... Outubro de 2017. Não. Vamos mais. Vamos mais para... Nós queremos haver coisas vergonhosas muito mais atrás. Isto é muito verdade do que eu tenho aqui escrito. E se calhar o meu público já sofre disso também. Eu não sei. Eu não tenho bem noção qual é a idade do meu público. Mas está aqui. Que eu escrevi em 9 de setembro de 2017. Há putos que nunca vão saber o que é o MSN. O MSN não é a tripla de atacantes do Barça. Ou não era aliás. Quando estava lá o Neymar. Como é que eu vos expliquei o que é o MSN? Era tipo uma coisa no PC. Que tu falavas com os teus amigos. Basicamente. Quando eles achavam de responder. Mandavas uma cena que terminha aquilo tudo. Vinha uma cena que eu acho que mandavas tipo... Animações a mandar balões de água e cenas assim. Era top. Do MSN passou para o Skype. E do Skype passou para outras redes sociais. Eu não sei. Não sei como é que foi a evolução disso a partir daí. Sou do tempo em que se discutia se a WWE era luta a sério. E... Hoje em dia já toda a gente sabe. É cultura geral. No meu tempo eu acho que não. Se calhar já era cultura geral também. Eu é que era um bocado... Pronto. Eu no meu tempo pensava que era a sério. Quando eu era criança eu pensava que a WWE era a sério. Eu quero mesmo encontrar aqui cenas tipo... Muito antigas. Muito antigas. Mas ainda estou em 2017. Ainda nem há 2 anos estou atrás. Oh meu Deus. Oh meu Deus. Oh meu Deus. Eu sei que hoje em dia há muita essa cena de piadas racistas e preconceituosas. Mas... Quero-vos dizer que eram outros tempos. E que... Também é uma piada. Tá bem? Hoje é o dia nacional do gado no Japão. Já sabem qual vai ser o prato do dia. O ator principal do fragmentado devia receber um Oscar. E na altura eu realmente senti que ele merecia um Oscar. E até com a representação que ele fez agora no Glass. Eu acho que sim. Quem já foi ver o Glass sabe. Eu acho que eles estragaram muito a história. Spoiler alert. Avancem aqui uns segundos à frente se não querem ouvir. Basicamente quem já viu vai sentir se calhar a minha dor que é. Agora temos o universo DC. O universo Marvel. E o universo deste filme. Poderes meu? A sério? Como vocês vão poder ver agora. Eu sempre fui um gajo de dar conselhos. Querem uma dica do primo? Se a vida tira fotos ao espelho com o telemóvel a tapar a cara. É porque é algo que se passa naquela zona. Algo mau. Isto é uma dica de graça para vocês. Só uma curiosidade. Uma curiosidade. É impossível dizer possibilidade sem dizer pussy. Isto é verdade. Vão dizer como possibilidade. Possibilidade. Não fica. Não fica. E não dá para andar mais para trás. Como assim? Twitter? Assim lixas-me o vídeo do Twitter. E agora? Como é que fazemos? O Twitter não anda mais para trás. Desde dia 3 de janeiro de 2017. Vamos procurar. Não temos outra escolha. Temos de procurar cenas entre o início de 2017 e agora. Portanto temos dois anos. Por acaso são dois anos que eu não estive muito ativo. Lamento imenso. Devia ter experimentado. Se calhar a culpa é do primo. Porquê? Porque o primo não faz como aos outros youtubers. Que diz que vai reagir a coisas. Que vê de antemão. Pensa piadas e vem para aqui. Se calhar é esse o meu problema. Não é? Não. Eu realmente queria chegar aqui. Tipo a Twitch de 2016. 15. 14. 13. Enfim. A gente improvises. Não é? Fui. Partiu. Aonde? É no bingo. 15 de março de 2017. O youtube está muito estranho. Se está Moisés. Se está. E isto foi em 2017. Vamos imaginar agora. Em 2019. Como é que isto está. Pode ser que melhor. Também piorar é um pouco difícil. 16 de março de 2017. Restaurantes, bares e motéis. É por esses lados que como. A final só tivemos que andar de 2 anos. Para perceber o quão cringe eu era. Não é Moisés. Não era. Não era por esses lados que tu comias. 21 de abril de 2017. Tadinhas das meninas que são fotógrafas. Ah, aqui acho que queria dizer fotografadas. Tadinhas das meninas que são fotografadas sempre que perdem alguma coisa no chão. Rezemos irmãos. Primeiro que tudo escrevi mal. Ou então estava com algum derrame no cérebro. Se eu achava que estava a escrever bem. Depois eu acho que essa moda já passou, não é? Eu por acaso já não ando a ver isso muito. Mas também não sigo muita gente. Por favor diga-me que essa moda já passou daquelas fotos. 15 de maio de 2017. Parece-se a dar um grande passo na minha vida. Não podia estar mais orgulhoso da minha escolha. Isto por acaso foi uma altura muito marcante da minha vida. Para melhor. Foi a altura em que eu decidi largar a ProSeguro. Para quem me acompanha há mais tempo sabe que eu cheguei a ser segurança. Durante um ano e tal. Só que eu estava ainda a part time. Fazia muitas horas extra. Como é óbvio. Para conseguir tirar alguma coisa. Demorado o segurança é uma porcaria. A não ser que faças todas as noites. A não ser que faças todos os fins de semana. Todos os feriados. Todas as horas extras que puderes. Comecei a pensar que se eu queria eventualmente ter uma família. Ter tempo para a minha família. Ter condições de estar presente em casa. Não era a segurança que ia me proporcionar esse tempo. Então eu pensei meu. Sou puto. Não tenho filhos. Não tenho casa. Não tenho nada para pagar. Eu adoro a segurança. Mas vou procurar uma cena melhor. Uma cena mais estável. E realmente encontrei. Portanto arrisquei e dei-me bem. Não estava bem num sítio. Apesar de estar a fazer uma coisa que eu gostava imenso. E que era bom no que fazia. Eu vi que tive que pensar um pouco mais à frente. E tive que sair da segurança. Até que sim. Foi uma boa escolha na altura. Gostou. Doeu. Foi muito incerto. Tive muito tempo à procura de trabalho. Mas hoje estou contente de ter tomado essa decisão. Portanto realmente foi um passo que pode deixar orgulhoso na minha vida. 29 de agosto de 2017. Hoje é dia de pernas. Portanto tenho que ficar uns 3 dias a viver como se fosse um deficiente de motor. Ainda hoje meu. Ainda hoje mulheres. Nada mudou. 2 anos depois quase. E ainda dói. Como se fosse o primeiro treino de pernas. Mas graças a esta motivação. Graças a estes dias que estava cansado para ir ao ginásio e fui. Que fiz treinos a correr porque tinha mais compromissos e fui ainda assim. Graças a isso é que um gajo hoje está melhor do que estava. Vou entrar para o ginásio com 50kg. Vocês se virem vídeos meus há 3 ou 4 anos atrás. Eu era. O meu braço era o meu dedo do pé basicamente. Obrigado Moisés do passado. Nós agradecemos-te. Imenso. Se calhar já chega. Se calhar já chega. Estivemos aqui. Batemos na rocha. É verdade. Batemos na rocha. Não vou dizer que não. Pensei que ia dar para ver tweets mais antigos. Mas fomos só até janeiro de 2017. Se para acaso algum de vocês souber alguma maneira de ver tweets mais antigos ainda. Por favor digam-me. Digam-me que eu quero fazer uma coisa destas como deve ser. Mas assim. De certeza absoluta. 99,9999% de certezas. Que eu tenho lá coisas embaraçosas. Que eu tenho lá coisas cringe. Que eu tenho lá. Portanto. Se souberem. Metam aí nos comentários de alguma maneira. Muito obrigado por terem visto o vídeo até aqui. Se quiserem fazer compras na prosa. Suplementos. Roupa. Qualquer coisa. Podem usar o meu código de desconto. Está aqui na descrição. Moisés Filipe traz PRZ10. Se não me engano. Eu nunca sei estas coisas. Eu não faço muita divulgação a isto. Se calhar devia. Se calhar devia. Podem-me seguir também no twitter e no instagram. Vai estar tudo aqui em baixo. É arroba Moisés Filipe com dois es no fim. Em ambos. Olha. E sabe o que era engraçado? Agora lembrei-me aqui disto. Vocês podem mandar print por DM. Ou no twitter. Ou no instagram. Ou conversas cringe que vocês tenham tido. Ou tweets cringe. Posts cringe. Tipo qualquer coisa que vocês tenham feito. Que já não se sintam orgulho daquilo. Porque vocês também podem procurar nas vossas cenas. De certeza que há lá coisas. Que vocês não se vão orgulhar nem identificar muito. Hoje em dia. Pá. Mandem tudo. Muito obrigado outra vez por terem visto o vídeo até aqui. O meu nome é Moisés. A gente vê-se talvez para a semana. E tchau. Tchau.